São Paulo, eu me mergulho Baiano, só nasce morro, regalo, cheiro, desde as coxilhas Paulista, ninguém contesta, é o Brasil, é o que brilha Quero ver o que a Brasília tem, pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu barbado estava andando No barrado, no domínio, em Brasília, eu sou verano Com o brilho da viola, baluncei o chão ganhando Vou fazer a mentira, até despedir-nos ao estando A Deus que me levou embora, que Goiás está me chamando